Todo músico bem sucedido já foi o iniciante que não desistiu. Você já pode ter ouvido essa frase em algum lugar, mas eu tenho certeza que todo o resto que eu vou te falar nesse vídeo você talvez nem tenha ouvido ainda. Sim, porque são 10 conselhos extremamente incomuns e que talvez ninguém ainda tenha te falado, mas que vai fazer muita diferença pra sua carreira musical e pra área que você atua hoje. Primeira dica que eu quero te falar aqui, primeiro conselho que eu quero te dar aqui é explore diferentes gêneros musicais e estilos, tá? Eu falo isso porque vocês sabem que aquela questão, por exemplo, da composição, eu vou falar sobre todas as áreas da musical, gente, mas sobre a composição especificamente, vocês sabem que se vocês não ouvirem muitas músicas, talvez você não tenha uma criatividade tão grande assim. Agora se você ouvir várias áreas, e dependente, tá? Sem ter preconceito em área nenhuma, é reggae, é funk, é pop, é rock, é hip hop e todas as áreas, MPBs, gospel e tudo, tá? Isso vai te ajudar a ter uma criatividade ainda melhor, ampliar sua mente como músico e fazer com que você crie letras melhores. Então às vezes não é nem o que é falado ali na música, mas a forma com que é falada. Você pode pegar aquilo ali e tomar pra si como compositor e escrever uma letra em cima daquilo e talvez, cara, seja uma letra de sucesso, sabe? Então isso tudo depende muito de você. E explorar diferentes gêneros musicais faz parte do processo. Não se preocupe em se encaixar em uma determinada cena musical. É super comum você querer cantar um ritmo diferente do seu, querer tocar um ritmo diferente do que você já é acostumado. Então, literalmente, não se preocupe porque você, no início, tá tentando se encontrar ainda, certo? Então vai provando, vai testando de um, testando de outro ritmo, vai tentando entender qual que é o seu lugar especificamente. Quando você chegar no seu lugar, aí sim você talvez se aquieta um pouquinho mais, mas não tanto, porque pra você conhecer coisas novas, você precisa ouvir coisas novas, coisas diferentes. E isso ajuda você a fazer o quê? Ser criativo. É aí que surgiu o piseiro, é aí que surge várias coisas que hoje são estouradas no Brasil, né? Então, não se prenda, obviamente não se prenda, em nada por enquanto. Vai ouvindo e vai testando do que já existe, só que de uma forma diferente. Não deixe a pressão por fama e sucesso te influenciar. Você pode até ver que hoje, por exemplo, tá em alta, vamos dizer que o piseiro, né? Aí você entra nesse âmbito de piseiro, nesse lugar de piseiro, porque você acha que, cara, isso tá fazendo sucesso e eu quero fama e eu quero dinheiro, eu quero sucesso logo, então eu vou me embora, eu vou me jogar nessa parte de piseiro aí. Talvez você consiga alguma coisa? Talvez. Porque, como eu já disse em outros vídeos aqui pra vocês, o hype, o momento, aquilo que tá em subida do momento, se você pega aquela onda, cara, isso vai ser bom. Agora sim, talvez você não consiga manter. E aí? Depois, como artista, eu não consegui manter. E aí? Não se preocupe em agradar a todos. Foque em criar algo que te emocione, que tenha sentimento pra você, que faça sentido pra você especificamente, que talvez orne com o estilo de vida que você já tem. E se você for pegar, por exemplo, um funk e mostrar pra sua mãe, talvez ela não goste, e a maioria das mães não gostam realmente, porque ela viveu uma outra era, né? E você vive uma era diferente da dela. Então, é normal que uma mãe, um avô, uma avó, ou um pai, não curta tanto. Um tio, talvez, não curta tanto o funk que você faz. Mas, cara, isso também não é algo pra você fazer, pra fazer com que você pare, não, sabe? Porque é normal. E gerações são diferentes, vivem coisas diferentes. Gente, a minha mãe ouvia a raça negra, por exemplo. Aí, porque minha mãe ouvia a raça negra, se eu for mostrar pra ela um trap e um rap, ela vai falar, nossa, ficou lindo. Sabe o que ela falaria que ficou lindo? Um gospo, por exemplo. Porque é o que ela gosta, tá? Então, existem pessoas pra cada estilo, e é normal que as pessoas não gostem de tudo, gente. Então, coloca isso na sua cabecinha. Não force com que alguém goste de algo que você tá tocando, não. Então, é normal, super normal a pessoa não gostar daquilo, tá? E se ela tiver um pouquinho de empatia, um pouquinho de respeito por você, ela vai te respeitar seguindo o que você quiser seguir, e tá tudo bem, entende? Não tenha medo de se expor na sua música, de explorar a sua vulnerabilidade também, de cantar sobre algo que você tá vivendo, sobre algo que alguém da sua família tava vivendo. Gente, no final das contas, ninguém liga de quem é essa história, sabe? Você sabe, é muito difícil de uma pessoa chegar assim e pesquisar, ah, pra quem que foi a música que tal pessoa fez? Ninguém liga, literalmente, sabe? Poucas pessoas ligam. Poucas pessoas que gostaram realmente da história, que se identificaram com aquela história, vai querer buscar e entender mais sobre aquilo. Mas, essa é a verdade. Se você não tiver medo de se expor, talvez, à sua história, porque nós somos pessoas, somos humanos, então, o que eu vivo, talvez você viva também, talvez uma parte da minha vida é parecida com a sua, e o que eu canto sobre a minha vida, talvez, influencie na sua vida também, talvez seja um espelho pra você, e você fale, caraca, mano, minha nossa, tá entendendo? E foi isso que a própria Marília fez, né, durante muito tempo. Ela cantava sobre coisas que as pessoas viviam, e isso fez com que ela tivesse sucesso, além de, claro, todo o resto, que a mulher é incrível, né, até hoje, ela não deixa de ser incrível. Vocês precisam entender isso, sabe? Que a vulnerabilidade que você tem, talvez, seja o que falta na sua música. A vivência que você tá passando, as coisas que você está vivendo, talvez seja o que falta na sua música. Então, implementa, faz um teste, não custa nada você testar, né? É o mais difícil, tropa. Então, assim, pensa em longo prazo, tá? A longo prazo. Você tá iniciando, então, vamos com calma, vamos devagarzinho, que uma hora esteja aberto a colaborar com outros artistas, a fazer performance ao vivo sempre que puder, ainda mais você que tá aqui nesse iniciozinho, começando, é extremamente importante que você se exponha, tá? A esse ponto, assim, tá ali no barzinho, tá ouvindo alguém cantar, pede o cantor pra você cantar uma música com ele, ou fazer uma participaçãozinha rápida, e isso acontece muito em barzinho, tá? Isso é super normal em barzinho. E você pede, a pessoa te deixa cantar ali um tempo, talvez o dono do bar até se surpreenda, e quem sabe ele também não te chama, te contrata pra cantar ali, e ali já começa, tá? De barzinho em barzinho, de barzinho em barzinho, daqui a pouco você tá num show imenso, e você se deparar com aquilo tudo e falar, caraca, como que eu vim parar aqui? E imagine você ter, você desejar tanta fama, né, o sucesso, quando chegar lá você não saber nem ter uma presença de palco, e aí? Então comece pelo básico, tá vendo ali que um artista tá cantando no básico e você tá lá? Tá de boa? Pede pra cantar. Você pede uma participaçãozinha, canta uma música, às vezes a galera vai pedir segunda música, vai, vai, canta de novo, canta outra, e você vai lá, lança a segunda música, o bar enche, gente, imagina um negócio desse, ai, ai, ai. É muito comum a gente ter medo de fracassar ali no primeiro momento, mas uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, e que é importante, inclusive, é aquele início. É óbvio que você vai errar no início, e se não for tão óbvio assim, talvez você esteja errado, tá? Porque errar no início é normal, é comum. Só que você precisa pegar isso aqui, que errar não é problema. O problema seria você errar e continuar naquele erro. Então, erra, ajusta e faz. Tá entendendo? Erra, ajusta e vai. Durante muito tempo, essa questão de ajustar, 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 você chega à perfeição, e talvez não tão perfeito assim, porque as coisas não são tão incríveis como a gente imagina, mas algo que seja satisfatório, sabe? Um ponto que fique legal, e aquilo aí já basta. E agora a gente chega à nossa dica final, e a mais importante desse vídeo, que é invista tempo em aprender a criar suas próprias músicas, tá? Cantar covers talvez seja aquilo que você precisa passar, aquele início que você precisa ter. Até porque a ideia do cover é chamar a atenção de um público que já existe, né? O público de uma pessoa que você se compara ali com aquela pessoa, você acha que aquela pessoa leva a mesma jogada que você, tem a mesma levada que você, a mesma ideia ali. E, então, o cover, a estratégia do cover por trás disso tudo, seria exatamente isso, né? Pegar aquele público que já existe e criar a sua comunidade ali. Então, é importante ter o cover, é. Mas criar a sua própria música talvez seja ainda mais importante, tá? Um beijo, te espero nesse outro vídeo que tá aqui aparecendo na tela. Um cheiro e até o próximo vídeo. Falou!